Música Foi realizado neste último domingo, dia 26 de agosto, o grande sorteio da Chácara do Sonho. Sorteio esse que foi realizado através da Loteria Federal com transmissão através da TV Cidade Web. E no dia 27, a TV Cidade Web foi conferir de perto a entrega de toda a premiação aos ganhadores dos respectivos prêmios. Confira! Pois bem, a TV Cidade esteve cobrindo no último dia 26 o grande sorteio da Chácara dos Sonhos. Claro, e claro, mais quatro prêmios em dinheiro no valor de 20, 30, 40 e 50 mil. E claro, hoje a gente veio até o sítio São Sebastião para conferir de perto, claro, essa entrega da Chácara dos Sonhos. Vamos conhecer mais um pouquinho da nossa chácara? Essa chácara que ela é completa de tudo e claro, nós sabemos a importância. E a gente pode ver já uma chácara totalmente completa, né? Para melhor acomodar, para você fazer aquele churrasco. E nós tivemos aí cinco contemplados pela Loteria Federal. Então vem comigo, vamos acompanhar aqui, como vocês podem ver, chácara contida de piscinas, né? Uma área externa para você degustar, trazer a família, brincar. E daqui a pouquinho a gente vai trazer as imagens, claro, as imagens da entrega dessa super chácara dos sonhos, né? Que claro, já teve o seu felizardo e claro, nós vamos levar e trazer para você o felizardo da Chácara dos Sonhos e também da premiação de 20, 30, 40 e 50 mil. Então vem para cá, fica ligadinho na TV Cidade que a gente vai trazer tudo isso e muito mais da entrega da Chácara dos Sonhos e dos demais prêmios. Denkene Pires, da Chácara dos Sonhos, para a TV Cidade, a cidade se vê aqui. Música 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 Pois é, e a gente, como eu já disse, a gente volta diretamente da Chácara dos Sonhos, hoje da entrega, né? E eu estou aqui com um dos principais infetriãs dessa linda festa, né? Da entrega da Chácara, nosso amigo Léo, conhecido como Léo da Madical. Léo, está aí hoje realizado, fazendo a entrega dessa premiação e claro, eu tenho certeza que é a missão do dever cumprido, né Léo? É, boa tarde a todos. Rapaz, é um sentimento de realização aqui. Doze meses de trabalho, para quem achar que é fácil organizar uma rifa desse porte aí, meu amigo, é trabalho. É trabalho muito, mas graças a Deus a gente tem uma equipe muito empenhada, os vendedores, uma equipe de vendedores muito boa também e no final, graças a Deus, deu tudo certo. Estamos aqui na Chácara dos Sonhos, fazendo a entrega a todos os ganhadores. Tem Júnior aí, Júnior de Sampaio, que acabou de ser entrevistado aqui por Ludenquine. Foi agraciado aí com o primeiro prêmio, né? Que foi a Chácara, essa belíssima Chácara. E assim, é desejar a todos que Deus abençoe e que façam o melhor proveito com os prêmios que cada um recebeu. Ou seja, e claro, que possa também, mais uma vez, aqueles que não tentaram dessa vez, podem tentar da próxima e acreditar na sorte, né Léo? E agradecer a todos pela confiança, a todos que participaram. Obrigado pela confiança, vestido em mim, meu parceiro João do Breu, na Madcal, viu? Muito obrigado, gente. Muito obrigado e já aproveitando o ensejo, todos vocês que participaram desse ano e quiserem participar do ano que vem, eu tenho certeza que vocês vão querer, que viram aí a lisura, a transparência e a organização desse ano. Está aqui o do ano que vem. Toda a premiação em dinheiro, do primeiro, em vez de cinco prêmios, serão sete prêmios. Nessa sequência, dez mil, quinze mil, vinte mil, vinte e cinco mil, trinta mil, cinquenta mil, isso do primeiro ao sexto prêmio, e um sétimo prêmio, sétimo e grande prêmio de duzentos mil reais. Os prêmios variam de dez mil, subindo aí dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, cinquenta e o último prêmio de duzentos mil. Esse do ano que vem vai ser bingo, bingo convencional, aquele que você vai com sua família marcar lá, tem aquela toda emoção proporcionada por um bingo, né? Que é um pouco diferente da federal. Eu prefiro até a federal porque dá menos trabalho pra gente. O bingo dá um trabalho muito grande, mas há pedidos, a gente resolveu que esse fosse bingo. Então, conto com todos vocês aí na participação do Super Bingo 2024. Tá aí, conversamos com o Léo da Marical, que já deixou tudo bem claro dos novos projetos, dos próximos sorteios, e a gente vai voltando aqui trazendo muito mais dessa entrega da Chácara dos Sonhos e das demais premiações de vinte, trinta, quarenta e cinquenta mil. Fica ligadinho aí, não sai daí não, daqui a pouquinho a gente vai voltando diretamente da Chácara dos Sonhos. Para a TV Cidade, a cidade se vê aqui. Música Música Pois bem, a TV Cidade volta mais uma vez, diretamente da Chácara dos Sonhos, para conversar com o nosso amigo José Itamar, ele que foi o terceiro ganhador, levando para casa aí o valor de quarenta mil reais. E aí, sonho realizado, já tem destino para esse valor? Bom, a expectativa de ganhar, a gente, para mim, eu faço, eu sempre compro a Leozinha aqui, sempre que ele colocou esse show de prêmios, a gente compra na confiança, na amizade. A expectativa de ganhar, eu não tinha muito, não. Graças a Deus, foi uma grata surpresa, né, porque eu sou uma pessoa que tenho muita fé em Deus. E eu acho que foi um presente para mim, enviado por ele. E agradeço aqui a Léo, né, por ter colocado esse bingo e ele, ele praticamente me escalou. Ele, eita, mas vou botar aqui o final do teu celular. Aí, ele botou, aí, eu disse, tá bom, manda aí, que a gente foi dando certo e, graças a Deus, a gente foi premiado. Ou seja, a sorte bateu no momento e na hora certa. Com certeza, né, a sorte bateu na hora certa e esses quarenta mil é muito bem-vindo, né. Pois bem, voltamos e nós vamos conversar agora com o ganhador do quarto prêmio, ou seja, trinta mil reais. E, claro, você pode estar perguntando, meu Deus, o que é que eu vou fazer com trinta mil reais? São planos, projetos e sonhos. E vou conversar com o Júnior, né, Júnior. Ontem foi o dia, né, o dia-chave como você recebeu a notícia que você é o ganhador do quarto prêmio. É, tudo, eu tava trabalhando na realidade, né, eu tenho uma petiscaria e um amigo meu ligou, né, dizendo que eu tinha ganho. Eu digo, um homem, deixa de brincadeira aí, um pedacinho, um vendedor pé quente aqui, Dede Pérez. Chegou lá buzinando o carro lá, eu digo, pronto, morreu alguém, ele disse, ganhou, ganhou. Quer dizer, tudo no plano de Deus, né, graças a Deus a gente só tem a agradecer o homem lá de cima, porque é sempre bem-vindo, a ajuda dessa aí, a gente que vive do trabalho, do comércio, é uma alavanca, né, as coisas, né. E agradecer também aos organizadores, né, João do Breu, Léo da Matal, né, pelo excelente trabalho, né, são pessoas de responsabilidade e eu indico, super indico, né, que compre, aposte, porque um dia a sorte chega, né. Pois é, como a gente conversava com outros ganhadores, a gente disse que a sorte tem que acreditar nela, fato. E qual a mensagem que você deixa a todos aqueles que deixaram muitas vezes de acreditar, muitas vezes disseram que talvez não ganhariam? É jogar, não tem segredo não, o segredo é jogar, um dia, um dia as coisas caem. Pois bem, voltamos agora com o ganhador do segundo lugar, Coronel Andrade, né, que tá levando pra casa aí o valor de 50 mil reais. Coronel, seja bem-vindo à TV Cidade Web, fala pra gente aí dessa alegria de estar sendo um dos contemplados felizardos desse prêmio de 50 mil. Ah, pra nós é uma grande satisfação, né. Inclusive tá aqui a influenciadora, tá entendendo, que é justamente a data do aniversário dela, 10 do 5, né, que deu essa grande sorte pra gente. E o bom dizer é que eu fui sorteado duas vezes, né, primeira vez foi aquela questão do valor da cartela, né, e agora com essa satisfação de ter sido presenteado aí, com esse valor aí, que vai ser de grande valia pra gente. Com certeza, agora... Aqui foi o meu vendedor aqui, é. Agora fala pra gente da TV Cidade, a gente sempre pede pra que os ganhadores, eles façam o seu relato em relação à sorte. Muita gente não acredita na sorte, acha que a sorte nunca vai bater na sua porta, assim como bateu na do Senhor. Então qual a mensagem que o Senhor deixa a todos os nossos telenautos e telespectadores que nos acompanham através da TV Cidade? É acreditar. Dizem que a palavra tem poder. Está com aproximadamente uns dois ou três finais de semana, que eu me encontrei com o João Dubreu, e ele estava acompanhado da esposa dele, e eu disse, a chacra é minha. Não foi a chacra, mas bateu na porta, né, bateu na trave, né, foi o segundo prêmio. É só acreditar, acreditar que dá certo. Pois bem, nós vamos conversar também com mais um dos felizados, representando aqui o doutor Bebeto, o nosso amigo Sete Quedas, né, popularmente conhecido aqui em Brejo Santo, que está levando pra casa aí o prêmio de 20 mil reais. E claro, fala pra gente desta alegria, através do doutor Bebeto, que está recebendo esse prêmio de 20 mil reais. Em primeiro lugar, o meu boa tarde a todos os participantes, pessoas maravilhosas. Eu acredito que nós temos quatro coisas importantes na nossa vida. É a saúde, a paz, a amizade e a fé. Eu não vou muito pela sorte, mas vou pela fé, porque o homem sem fé, ele não vai a lugar nenhum. E esse sorteio promovido aí pelo nosso amigo Léo, juntamente com o meu amigo João do Brejo, eu quero também parabenizar o excelente trabalho da funcionária Rebeca. Muito paciente, muito respeitosa, muito carinhosa com todos nós, especialmente todos nós vendedores. E eu só tenho mesmo que agradecer a todos que participaram, um sorteio onde teve a dignidade de todos, a transparência, a credibilidade. Então, Brejo Santo está de parabéns. Uma coisa foi muito, muito bom. Brejo Santo completando seus 33 anos. A vaquejada, para mim, é a melhor do Brasil. Pode não ser a maior, mas não conheço melhor vaquejada no Brasil como a cidade de Brejo Santo. Então, todos nós estamos de parabéns. Tchau. 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 Pois bem, a TV Cidade já traz o primeiro ganhador desse grande sorteio. que é o sorteio da Chacra dos Sonhos. E, claro, eu estou com ele, o grande Felizardo, o nosso amigo Antônio, que está aqui, claro, com certeza, realizado, satisfeito. Antônio, mas quem vai falar isso é você aqui dentro da TV Cidade. Qual o sentimento, hoje, está recebendo das mãos da equipe da Chacra dos Sonhos, a sua agora, a sua Chacra? É muito bom, né? O sentimento é ter felicidade e conquista, né? A gente sempre tem o sonho também de ter uma Chacra e agora realizou, né, com esse sorteio aí. Mas, e aí, o que é que pensa agora? Quais são os próximos projetos para essa Chacra? É vender, é ficar com ela, enfim? Por enquanto, a gente vai ficar com ela. Vai dessurudar um pouquinho? É, exatamente. Agora, fala para a gente, deixa o teu recado, porque tem muita gente que não acredita, né, em bingo, enfim, nesse tipo de sorteio. Qual o recado que você deixa para quem não comprou, deixou de comprar, por não acreditar na sorte, enfim, qual o recado que você deixa? A gente tem que acreditar, sim, com certeza. Um dia a sorte bate na porta e a gente é sorteado, né? Igual bateu para você? Com certeza, é. Então, a missão do dever cumprido? Com certeza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.